Bom dia telespectador amigo, bom dia Assembleia, TV Assembleia 16.1 em HD, estamos com o quadro de direito sempre às terças-feiras, produção Abiné Júnior e J. Bedeiros e sempre um tema de repercussão geral. O tema de hoje, oportunidades de trabalho no exterior, crise econômica no país, sempre que o país atravessa uma crise econômica, os brasileiros buscam oportunidades em outros países e o destino mais procurado quase sempre, esse destino é o país Estados Unidos, temos até uma cidade brasileira chamada Governador Valadares, onde 50% da população tem algum vínculo com os americanos. E aí vem a questão de que fazer, bom, tem vários, o primeiro passo aqui no nosso querido estado do Piauí, pegando como parâmetro em Teresina, nós não temos consulado nem embaixada, você tem que tirar o seu passaporte e para fazer isso lá na Polícia Federal, um setor específico no aeroporto de Teresina. Aí tem vários tipos de vistos, tem o visto temporário para aquelas pessoas que vão a turismo ou passar uma temporada ou mesmo trabalhar como babá nos Estados Unidos. Esse B1 chamado visto temporário, você tem que colocar o seu endereço fixo aqui no Brasil, colocar o endereço fixo, também colocar uma quantia de dólares, se passar de 10 mil dólares, pouco mais de 30 mil reais, você tem que declarar essa quantia para o fisco americano. Se você for trabalhar, por exemplo, em Transatlânticos ou na Disney, que é muito comum jovens brasileiros irem trabalhar na Disney, aí tem outros requisitos. A sua idade tem que ser de 18 anos até o máximo 25 anos de idade para poder trabalhar na Disney e fazer esse serviço chamado temporário. Mas temos também o chamado green card, esse green card, ele lhe dá um visto permanente nos Estados Unidos, aí você não precisa mais ficar tirando o passaporte, você pode entrar e sair no país quantas vezes queira. E pode, inclusive, adquirir imóveis lá nos Estados Unidos, mas tem uma série de requisitos para você tirar esse green card. Então, agora eu peço aí, virando para a nossa TV, eu peço para o Paulão e o Carlos Eduardo Mendes Varela, o Cadu Varela, que coloque no ar, reportagem produzida pela TV Assembleia, onde nós vamos ouvir o professor Erlich Cordão, que tem um trabalho de levar jovens para os países do exterior, e também o advogado Antônio Honório, mestre em Direito Internacional. Então, Tereza Val para o Canal da Cidadania. De todos os programas criados e mantidos pelos clubes Rotary, poucos são aqueles que têm a longevidade, a importância e o reconhecimento igual ou superior ao programa de intercâmbio de jovens, cuja finalidade é promover a boa vontade e a compreensão internacional, além de estimular o desenvolvimento de amizades duradouras. Brasileiros de 15 a 19 anos que estão no ensino médio podem passar um ano letivo ou uma curta temporada no exterior, sobre os cuidados de rotarianos ou famílias indicadas. Existe ainda o programa Novas Gerações, ideal para jovens de 18 a 30 anos, com bom aproveitamento acadêmico, como explica o diretor do Rotary, em Teresina. Esse programa de intercâmbio de jovens, ele funciona para jovens de 15 a 17 anos e tem um processo seletivo, porque como nós temos poucas vagas para o nosso distrito, o distrito da gente engloba Piauí, Ceará e Maranhão. Então, a gente tem 21 vagas para os três estados, então são sete vagas para cada estado. Esse ano nós tivemos, por exemplo, 12 candidatos. Em alguns casos, o clube anfitrião atende todas as despesas educacionais e de transporte, providencia programa de estudos adequado, nomeia um rotariano como conselheiro, além de fornecer mensalmente uma pequena soma em dinheiro para eventuais gastos pessoais, com alguns critérios que devem ser seguidos. É feito um processo seletivo, onde é analisado o currículo do jovem, é analisado uma entrevista com os pais, é analisado uma entrevista com o candidato e uma carta do candidato, dizendo por que ele quer participar. E aí são atribuídos notas com pesos diferenciados e aí, dependendo da classificação, esse jovem, ele também, ao se inscrever, ele coloca lá quais são os quatro países dos quais nós temos convênio, que ele gostaria de participar e aí, dependendo da classificação dele, a gente o coloca, o aloca naquele país que ele quer. Em outros casos, brasileiros procuram cada vez mais empregos no exterior. Só que antes de sair do país, devem conhecer as leis do país escolhido. Para assegurar os direitos trabalhistas a esse brasileiro, foi aprovada em 1982 a Lei 7.064. A norma regulamenta a situação de trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por empresas prestadoras de serviço. O artigo 3º prevê que a empresa responsável pelo contrato, independente da legislação local da execução do trabalho, se não for compatível com a lei, deve seguir a legislação territorial no conjunto de normas e em relação a cada matéria. A lei dispõe ainda sobre a aplicação da legislação brasileira sobre Previdência Social, FGTS, PIS, PASEP, a estipulação obrigatória do salário em moeda nacional, sendo que empregador e empregado fixarão um ajuste por escrito, os valores do salário base e do adicional de transferência, não podendo o salário ser inferior ao mínimo estabelecido. Em 2009, a norma foi alterada pela Lei nº 11.962. Este mestre, em Direito Internacional, explica sobre procedimentos e cuidados. Se você pretende trabalhar no estrangeiro e o outro país lhe aceita, ou como estudante, ou como trabalhador, ou como intercâmbio, o Brasil, pela legislação brasileira, não pode impedir. Agora, se no caso, a empresa que você vai trabalhar lhe contrata no Brasil, a regulamentação é da lei brasileira. Mesmo assim, deve ser observada a lei estrangeira em relação a essa matéria. Porque quem vai, por acaso, trabalhar em outro país, tem que ver a lei em relação do outro país em relação ao trabalho. O Brasil não vai lhe impedir de sair, não, porque a Constituição é o garante. Agora, se você vai para um país em que o Brasil tem um tratado internacional em relação a essa matéria, por exemplo, se você vai para Portugal, a Constituição já fala, inclusive a CLT também fala, que existe o princípio da reciprocidade. O Brasil lhe classifica como quem? Visto transitório, visto de turista, visto temporário, visto permanente. Geralmente, quem está no Brasil procura os países da Europa ou então os Estados Unidos. Alguns países são mais rígidos, como é o Canadá, Inglaterra. Os países latinos são mais flexíveis em relação à gênera, por exemplo, Portugal, Espanha, Itália. Tem o nosso idioma, nós temos mais proximidade com esses países. E são regiões que oferecem melhores França, melhores espaços. Então, acompanhamos a explicação do mestre em Direito Internacional, Antônio Honório, e também do professor Erlich Cordão. Agora, explicar essas questões aí que nos referimos é para trabalhar nos Estados Unidos ou ainda morar em um período temporário. As pessoas perguntam, e aquelas viagens para a Disney que os jovens fazem? Não, aquelas viagens têm o visto já com os dias contados. Você sai daqui, carimba, quando você sai e quando você vai voltar? Questão importantíssima. Se atentar contra a soberania de qualquer país, principalmente dos Estados Unidos, você fica impedido de entrar. Alguns países por 10 anos, outros definitivamente. No caso dos Estados Unidos, contra a soberania lá ou em qualquer lugar. É só lembrar do caso, em 1968, do sequestro do embaixador Charles Elbrecht. Esse sequestro foi feito por integrantes aqui da esquerda à época brasileira. Entre eles estava o jornalista e ex-deputado federal, Fernando Gabeira, que até hoje é proibido de entrar nos Estados Unidos por causa disso. É uma proibição definitiva. Tivemos aí as explicações do professor Honório. Os países que fazem parte do Mercosul são mais flexíveis. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Nesses países, você pode entrar apenas com a carteira de identidade. Não é exigido o passaporte para entrar. E agora também a Venezuela, que recentemente aderiu ao Mercosul. No Chile, nós temos duas situações. Você pode entrar com a carteira de identidade, dependendo do tempo que você for ficar. Se for acima de um mês, aí eles exigem o passaporte carimbado e exigem também toda aquela questão que nós falamos, como comprovante de residência e comprovante de renda no país de origem. E a nossa diretora, produtora executiva institucional, Thaís Araújo, já está fazendo o sinal que o tempo acabou. Então, o quadro de direito volta na terça-feira. Produção, Abiné Júnior e J. Medeiros. Aguardo vocês e até lá. Tchau.